Quem está aí? Meu filho! Meu belo Ícaro! Ah, bom, bom, tens a tempestade de gelo. O escorpião tem de ser derrotado. A tempestade, ela é o segredo do labirinto. Para lhe escapar, temos de montar. Ah, bom, ótimo, já começaste? Vi os cubos encaixarem-se. Agora, uma vez dentro, tens de usar o dom de Bórias. É o catalisador que ativa o labirinto. Tu não és. Mas tu... Mas tu... O que... O que fizeste ao meu filho? O meu rapaz! Onde está o meu rapaz? O teu filho morreu, Dédalo. O meu rapaz! Meu filho do céu! Não! Não! Eu tirei o dom de Hades, o fogo líquido e a tempestade de gelo para criar o poder do labirinto. Criar o poder! Criar o poder! O poder de criar, o poder de destruir. O rei dos deuses abandonou-me. Ele disse que se construísse o labirinto, veria o meu filho regressar. Ele disse... Ele... Ele disse que se eu tirasse o fogo líquido... Oh, meu rapaz! Oh, meu filho! Oh, meu Deus! 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 O que é isso? 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 O que é isso?